Galera, hoje a gente vai jogar Gênio Kiss Craft, que é um Gênio Kiss só com perguntas de Minecraft. Obviamente, a gente tem a obrigação de acertar todas elas. Então, se você já gostou dessa ideia, deixa o like e se inscreve no canal. Então, vamos clicar em começar e beleza, tá aí a primeira pergunta. Minecraft foi criado por qual empresa? Ubisoft, Microsoft, Mojang ou Sony? Mano, isso aqui tem uma pegadinha, porque atualmente o Minecraft é da Microsoft. Mas quem criou foi a Mojang. Então, clicando em Mojang, beleza, acertamos a primeira. Aqui tem um Master Ovo de Dragão, eu acho, né? Aí tá perguntando o que é? Soul Sand, não é? Dragon Egg, Ender Chest e Egg. Isso aqui é o Dragon Egg, que é o ovo de dragão. É, por enquanto ainda tá fácil, mas vai começar a dificultar. Qual é a pior espada do Minecraft? Ouro, madeira, prata e fogo. O Minecraft não tem espada de prata, também não tem espada de fogo. Cara, eu vou dizer, a pior é a de ouro, porque a de ouro quebra mais rápido que a de madeira. Nossa, eu acertei! Mano, eu tenho certeza que muita gente aí nos comentários falou que era de madeira, mas o Gizão acertou, o Gizão estudou para o gênio que escreve. Qual é o mascote do Minecraft? O Minecraft tem um mascote? Porco, Creeper, Vaca e Touro. A rede já pode tirar o touro e a vaca. Galera, eu fico em dúvida entre o porco e o Creeper. Ah, mas eu vou no Creeper, porque o Creeper é basicamente a carinha do jogo. Né? Beleza, acertamos! Mas ele tá muito bom. Spade e diamante. Ah, é pra ligar o craft. Spade e diamante é aqui. Espada e diamante. Aqui. Ah, beleza. Isso aqui é muito fácil, é só ligar o craft. Pichada e diamante. É aqui, ó, só com dois diamantes. Um machado, esse aqui com três. E a picareta é essa com três. Ah, mano, eu jogo muito Minecraft. Beleza, bem aqui a gente tem um coelhinho de olhos vermelho. E aqui tá o nome dele. Que pode ser The Crazy Bunny, The Killer Bunny, The Bloodthirst Bunny e The Hurted Bunny. É, galera. E a resposta correta é essa daqui. The Killer Bunny. Que é o coelhinho que quando você coloca esse nome, ele fica todo raivoso lá no Minecraft. Então, se eu clicar nessa opção... Beleza, acertei mais uma. Mano, eu tô achando que eu não vou errar nenhuma, hein? Quais são os modos de jogo? Criativo, sobrevivência e aventura. Hardcore e criativo. Aventura, hardcore e criativo. Criativo, sobrevivência e hardcore. Galera, agora esse aqui me deixou confuso. Eu pensava que era pacífico, normal, difícil. É, ele tá perguntando modos de jogo, né? Galera, não é essa letra aqui porque não tem um modo sobrevivência. Essa aqui não é porque não tem um criativo. Essa pergunta aqui tá meio esquisita, né? Porque aqui, ó, tá faltando o modo aventura. Aventura. Galera, eu vou nesse daqui. Criativo, sobrevivência e hardcore. Eu tô chutando. Acertei! Mano, eu acho que... Sério, essa resposta aí tava um pouco errada. Tava faltando mais opções. O que é Nether? Versão do inferno. Mundo elétrico? Não é. Mundo do céu? Não é. Mundo dos zumbis? Não é. O Nether é a versão do inferno do Minecraft. Então, clica e beleza. E agora, começou a dificultar. A gente tem que completar o bloco que tá faltando. Velho, com certeza não é esse e nem esse. Porque esses daqui de cima tão muito largos, tá vendo? Cara, deve ser um desses daqui, ó. Só não sei qual. Ah, será que... Velho, eu vou chutar. Não tá parecendo que é igual, né? Qual que é a diferença? Ah, eu vou no de baixo. É, galera. Eu acabei errando a primeira. E eu tenho que voltar tudo de novo. Ainda bem que eu tenho decorado aqui as respostas, velho. Ah, não. Esse aqui é muito chato. Tem que clicar uma por uma. Ok. Eu tinha clicado na de baixo. Então, eu vou clicar na de cima. Beleza. E... Uxi. O que é isso? O que é que eu tenho que fazer? Tá, eu tenho que passar... Não! Não! Ah, velho. Eu tinha que pegar o ovo do dragão. E eu vou ter que chegar lá de novo. Ok. A gente tem que levar o Steve até o ovo do dragão. E não pode bater em nenhuma árvore. Beleza. Nossa. Isso só foi por pouco. Principal. Herobrine. Stanley. Steve. E Jeco. É, galera. Principal. Eu acho que ele deve estar se referindo ao personagem principal do Minecraft. Que só pode ser o Steve. Beleza. Como obter o olho de aranha fermentado. Nossa. Tomara que nenhuma pergunta seja sobre como craftar o bolo. Que é o craft mais difícil. Olho de aranha. Mas pode blaze mais açúcar. Olha. Essa aqui eu já vou anular. Porque aqui tá dizendo que tem sal. E no Minecraft não tem sal. Eu acho que é essa daqui. Olho de aranha. Com cogumelo marrom. E açúcar. Ah, essa aqui também tem sal. Então não é. Nossa, agora tô na dúvida, pessoal. Ou é essa ou é essa. Mas eu vou no cogumelo marrom. Beleza. Consegui, consegui. Essa espada é de ferro. Não é. Prata. Não tem. Ouro. Não é. É de pedra. Nossa, pera aí. Eu é de ferro. Não, isso aqui é pedra. Tá, ok. Qual o nome do bloco inquebrável? Super rock. Não é. Obsidian. Também não. Diamante. Claro que não. Bedrock. Mano, esse jogo aqui tá bem tranquilo. Não deixe os cookies caírem. Não. Eu não consegui nem clicar no primeiro cookie. Ok. Vamos lá. Não pode deixar os cookies caírem. Nossa. Não. Ah, velho. Eu cliquei. Ah, mano. Começou outra pergunta e eu cliquei sem querer. Ah, não acredito. Tô ficando com raiva. Ok. Vamos pegar os cookies. Não. Não. De novo. Mano, esse jogo devia fazer alguma coisa pra isso não acontecer. Sério. Eu tô começando a ficar bolado. E tem que começar tudo de novo. Toda hora. Já até decorei aqui, ó. Ok. Vamos pegar os biscoitos. Tranquilo. Ok. Ok. Ainda bem. É só clicar tranquilo. Quem criou o Minecraft? Not. 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 É o Not. É o primeiro. É o Not. Beleza. Ah, o que é isso aqui? Esqueleto híter, vex, ghast ou traça? Ah, galera. Eu não tô entendendo. Isso aqui pra mim é um elytra depois de usada. Isso aqui não é um esqueleto híter. Também não é uma traça. Ah, é um vex. Beleza. Nossa. Que sorte. Em qual game mod se pode voar? Survival, hardcore, criativo e aventura. Galera, no survival também pode voar. Por causa da elytra. Mas já que ele tá perguntando qual é o game mod, é o criativo. Eu errei? É o quê? Como assim eu errei? É o modo criativo que voa. Ok. Em qual game mod se pode voar? Eu coloquei criativo e não foi. Então eu vou no survival. Será que tem alguma pegadinha aqui? Todos. Todos. Tô louco. Mano, essa aqui foi a mais difícil. Era o nome todo e lá embaixo. Quem é mais poderoso? O Blaze, que é aquela criatura do nerd que voa. Spider Jockey, que é quando o esqueleto tá em cima da aranha. O zumbi ou o dragão do fim. É o dragão do fim, o mais poderoso. Nossa. Ah, peguei a espada pra continuar. Cadê? Aparece a espada. Ufa, ainda bem. Eu pensava que ia ter que começar tudo de novo. Qual poção é? Respiração, visão noturna, garrafa d'água ou força. Pessoal, essa poção daqui só pode ser visão noturna. Mas eu tô com medo que seja a garrafa d'água. Cara, pensa. Deve ter alguma coisa aqui. Qual poção é? Será que eu posso clicar na poção? Não posso, né? Eu vou chutar visão noturna. Ah, não. Por que eu mais creste? Ok, estamos aqui mais uma vez. Então, já que não é a visão noturna, eu vou em garrafa d'água. E lá, vamos lá. Tudo de novo. Pra chegar lá mais uma vez. Cara, não é garrafa d'água. Não é visão noturna. Então, é a poção de respiração. Ok, a gente conseguiu. Qual o nome da pedra usada para a construção do portal do Nether? Iron Block, Obsidian, Moistone ou Stonebrick. Obsidian. Ok. Quanto tempo, vida real, os filhotes demoram para virarem adultos? É, galera. Quando você alimenta os mobs no Minecraft, eles têm filhotinhos. E demoram um certo tempo pra virar adultos. E se eu não me engano, é de 15 a 20 minutos. Beleza. Ainda bem. Peixe cru, peixe palhaço, salmão cru, salmão cozido. Mano, isso aqui tá difícil. Eu acho... Nossa, mas por que ele tá cinza aqui? Ele tá cinza e aqui tá vermelho. Eu acho que isso aqui é um salmão. Eu acho que isso aqui é um salmão cru. Ou será que é todos? Tá. Eu já cliquei em todos, não era. Ah, velho. Chegar aqui não vai demorar muito. Eu vou chutar em salmão cru. Beleza. Ok, ok. Não deixe os Creepers pegarem o Steve. Não. E como é que eu faço? Ah, velho. Tudo de novo? Ok, de novo. Ah, ok, ok. É só clicar no Steve que ele pula. Agora eu entendi. E vou ter que fazer tudo de novo mais uma vez. Vamos lá, galera. Chegou perto. Por que ele demora tanto pra pular? Ah, velho. Tem que... Ok. Pula. 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 E pula. Nossa, tinha dois. Nossa, não vai acabar não? Acaba. Tá... É muito Creeper. Que susto. Qual era o nome do jogo antes de ser Minecraft? É, galera. O Minecraft nem sempre se chamou Minecraft. E tem aqui algumas opções. Minigame. Cave Game. Pixel Game. E Craft Game. E acredite. O nome era Cave Game. O jogo da caverna. Beleza. Qual mob surgiu de um bug? Ghast. Slime. Creeper. Ou esqueleto. E, velho. Desses mobs daqui, até onde eu sei, a história que surgiu de um bug foi o Creeper. E o cara tava tentando fazer um fogo e fez o Creeper. Foi sério. Saiu o Creeper disso. Então, por isso, eu vou dizer que é o Creeper. Ainda bem. Tem um quadradinho escuro aqui. E tá dizendo Wither, Zumbi, Enderman ou Obsidian. Galera, ou isso aqui é um Obsidian. Ou isso aqui é um Wither. O que será que é um Enderman? Porque tá lá em cima. Será que eu vou saber aqui? Ó, Zumbi não é. Cara, eu vou chutar um Enderman. Porque até agora não apareceu nada sobre ele aqui no jogo. Ah, não. Ok, voltamos aqui mais uma vez. Então, isso aqui só pode ser um bloco de Obsidian. Como assim? Ok, galera. Isso aqui não é Enderman. Também não é Obsidian. Então é o Wither. Velho. Como assim? Isso aqui não fez o menor sentido, André. Pra quem não sabe, André é o criador do jogo. Qual o único minério do jogo que pode ser coletado por qualquer picareta? Lápis Lazuli. Não. Carvão. Quartzo ou Redstone. Galera, eu digo que é o cavão. Pois desse daqui não dá pra coletar com a picareta de madeira. Ou será que o Quartzo dá? Agora eu tenho a dúvida. Entre o Quartzo ou o cavão. Dá pra pegar o cavão com a picareta de madeira. É o quê? Peraí. Eu vou testar isso agora no Minecraft. Ok, galera. Tô aqui no Minecraft e tem todos os minérios que estavam lá. O de Redstone, eu sei que não é quebrado pela picareta de madeira. Peraí. Quebra, mas não dropa. Ok. O Quartzo, ele dropa. O cavão, eu sei que dropa. Mano, eu acho que agora eu entendi. Eu acho que agora eu entendi. Eu caí na pegadinha do André. Ele não quer saber se dropa o item, não. Ele quer saber se quebra. Então, realmente, cara. Todos os minérios querem qualquer picareta. Mano, me pegou bonito nessa, hein? Me pegou bonito, cara. Essa aí foi incrível. É, galera. Então, vamos começar tudo de novo. Mais uma vez. Chegar naquela opção e clicar em todos aqui embaixo. Ok, pessoal. Mais uma vez. Mas olha aqui a pergunta. Qual o único minério do jogo que pode ser coletado? Qualquer picareta. Velho, o cavão. A gente clicou e não é. Então, é o Quartzo. Ué, André. Esse aí tá errado, hein? Porque tem como pegar o cavão também. Ok, pessoal. Clicar do mais forte até o mais fraco. Cara, então o mais forte é o Ender Dragon. Ok. Depois, esse, esse e esse. Beleza. Em qual versão o Herobrine existe? Nenhuma, galera. Porque o Herobrine não existe no Minecraft. Como assim? Ok, pessoal. Eu cliquei em nenhum aqui. É verdade. O Herobrine não existe no jogo. Então, não é essa. Então, velho. Eu vou clicar nesse daqui, que é 1.666. É uma versão que nem existe, mas ok. Aqui a gente tem um aldeão zumbi e aqui um aldeão. E ele quer saber aqui o que tem que fazer pra transformar ele e aqui em aldeão de novo. Aí tá aqui fraqueza e cenoura dourada, fraqueza e maçã dourada, batata dourada e melancia dourada. E a resposta é maçã dourada. Ok. Qual a porcentagem de um ovo de galinha spawnar um pintinho? Agora me pegou. Velho, eu sei que a chance de sair 4 pintinhos de um ovo só é muito raro. Mas de um pintinho só... Velho, quando você joga um ovo no Minecraft, a chance de sair um pintinho é muito, muito grande. Então, por isso, eu vou chutar em 12,5%. Ok. Qual modo fica agressivo? Mesmo no modo pacífico. Galera, até onde eu sei é o lobo. O cavalo não fica agressivo. Usso. Eu acho que derrubi 17 e ainda não tinha usso no Minecraft. A aranha some. E é o lobo. Ele fica agressivo, mas não te ataca. O quê? Meu Deus. O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei. Que alegria. Ok. Ok. Beleza. Nossa, finalmente. Ok. E bem aqui na frente, a gente tem um cavalo de ponta cabeça. E tem 4 opções. Contrário, jab underline, dinner bone e cabeça underline bar. E a resposta é dinner bone. Que etiqueta que quando você renomeia, o mob fica de ponta cabeça. Qual o nome do fim do mundo do Minecraft? Só pode ser farlenzer, né galera? Que é quando você chega no final, é tudo bugado. Se você olhar para um enderman com uma... Aí tem que completar aqui embaixo. Na cabeça, ele simplesmente se ignora. Só pode ser uma abóbora. Ah não, velho. Aqui é uma coisa de ver um mob de novo. Mano, isso aqui, essa patinha aqui, ó. Tem duas. Tá me lembrando muito uma aranha. Beleza. Mais uma. Agora, tem que nomear do que tem mais vida para o que tem menos vida. Velho, com certeza, quem tem mais vida aqui é o Ita. O Ita tem muita vida. Logo em sequência, veio um dragão do fim. Ok. Agora, a coisa começou a complicar. Galera, a gente tem Ghast, Slime Grande e Creeper. Eu não faço a menor ideia. Galera, o Slime Grande, ele é gigante. Mas a gente mata ele muito rápido. Então, eu vou colocar o Creeper. Porque o Ghast, com a flechada, morre. Então, aqui é Creeper. Aqui é Slime Grande. E aqui é Ghast. Beleza. Qual espada se equivale a de madeira para matar um zumbi? De pedra não é, porque é mais forte. De diamante também não. De ferro também não. Eu vou na de ouro. Porque eu acho que tem a mesma quantidade de dano. Beleza. Qual o nome dado para as primeiras versões do Minecraft? Até onde eu sei é a versão Alpha. Então, é só clicar em Alpha e beleza. Ah, ele quer saber o nome desse modo. Slenderman. Enderman com E no final. E Enderman com A no final, que é o correto. Quantas vezes um bolo pode ser usado? Eu acho que ele quer dizer clicar para comer o bolo. Galera, eu não faço a menor ideia. Mas eu vou chutar 6. Ok. Qual é o diferente? Agora eu me lasquei. Sério, galera. Colocar a questão dessa logo no final é brincadeira. A gente tem que achar alguma diferença aqui nas abóboras. Calma, calma. Eu estou vendo uma coisa. Eu não sei se eu estou correto. Mas embaixo do olho de cada uma, aqui está mais claro. Está vendo? Só que essa daqui não. Beleza. Beleza. Qual a parte do conjunto de armaduras que dura menos? Todo mundo sabe que é o capacete. Qual minério de esmeralda é o correto? Galera, eu não faço ideia. Ele está perguntando só dessa distribuição aqui de quadradinho. Velho, eu vou chutar. Eu vou chutar nesse daqui. Mas você tem? Na hora da compra, qual item vem com mais quantidade? Velho, é o trigo. Porque assim, batata e cenoura é muito fácil de plantar. Já que o trigo só vem um, o aldeão dá mais quantidade. Né? Ok. Os móveis do Nether, eu bati até no microfone, são imunes a qual tipo de encantamento? A? Não. Terra? Não. Fogo sim. Água não. Então é fogo. Quantas cores de cavalo existem numa... É sério? Ah, não está de brincadeira comigo. Aí eu vou ter que dar uma pesquisada, mano. Vou ter que dar uma olhada aqui no celular. Porque nunca que eu vou chutar na questão 50 e tem que voltar tudo. E segundo meu celular, está dizendo que os cavalos têm 35 cores no Minecraft. Então, se eu colocar 35... Beleza! Beleza! A gente conseguiu. Esse barulho está muito chato. Está muito alto. Então, galera, a gente conseguiu. A gente zerou o Gênio Kiss. Isso aqui foi bem complicado. Deixa o like. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.